Meus amigos, boas, conto que tudo esteja bem desse lado. Vamos então analisar o nosso vídeo 10, desta iniciativa de Arbitragem para Todos. Um vídeo que não é fácil, não é fácil analisar mesmo em câmera lenta. Vamos ver as regras que temos visto, portanto, isto continua a ser o que não tem interferência, vamos olhar para a regra 1 e 1.8, portanto, libertar caminho, escolher caminho direto para a bola e vamos acrescentar aqui a 8.6, que é a regra geral da interferência. O que é que nós vemos aqui neste lance? Portanto, há a construção normal de um rally. Vou pôr isto um pouco mais baixo. E há aqui um contacto, uma interferência clara, que não é mínima, ok? Não é uma interferência mínima. Portanto, nós temos que analisar aqui, mais uma vez, libertar caminho direto para a bola, procurar o caminho direto para a bola, os swings, etc. Os swings estão fora de questão e aqui trata-se desta interferência, portanto, não é interferência mínima, portanto, tem que ser vista como tal, como interferência. Esta perspectiva não é boa, porque temos a questão da profundidade que não é efetivamente a melhor. E, portanto, se repararem, o ponto, não o ponto, mas se repararem, a jogada anterior é exatamente igual ou muito igual à que dá a esta interferência. Eu sou-vos sincero, eu tenho duas, antes de mais, eu retiro daqui o stroke, ok? Porque a bola está muito longe, muito longe da Amami para ser considerada aqui um stroke, a meu ver, ok? A Amami escolhe o caminho direto para a bola. Não me parece que escolha 100%, mas ela sabe que quer bater a bola aqui, mais ou menos aqui, não em vôlei, mas mais ou menos aqui na linha média do corte. Aliás, como faz aqui, como fez neste lance, ela quer ir bater a bola no mesmo sítio onde a bateu. A Serme faz exatamente a mesma movimentação, não faz nada de errado. Há ali um contacto na perna e a Amami não consegue chegar. Aqui a justificação foi, para o Nolete, foi que a bola já tinha passado. Eu acho demasiado severo esta justificação, sinceramente. Embora a minha primeira, no jogo corrido, ok? A minha primeira, o meu instinto é Nolete, ok? A inércia do jogo, a rapidez, leva-me a pensar no Nolete. Reparem, aqui, leva-me a pensar no Nolete. Quando se vê em câmera lenta, eu inclino-me mais para um Nolete, sendo justo. Portanto, são jogadoras fair, portanto, justas. São jogadoras que chegam a todo tipo de bola. Há a Amami até, penso que não estou enganado a dizer que é conhecida como a Gazela. Portanto, ela, como um passo, chega perfeitamente aqui à bola. Perfeitamente, vá lá. Mas consegue fazer um good return. É a minha óptica. Eu vou puxar aqui um outro vídeo, porque é mais fácil. É mais fácil aqui, nós conseguimos ver isto aqui no YouTube. Eu tenho aqui, eu tenho aqui já preparada esta sequência. Reparem. Quando a Amami arranca a bola, eu não sei se tem esta noção, portanto, isto são, estamos a falar de 6 metros e 40, portanto, aqui, isto é 1,60, 1,60, 1,60, 1,60, 1,60, retirando os 5 centímetros das linhas. Portanto, se repararmos, se repararmos, a bola aqui bateu no chão, a Amami, e há aqui o contacto, ok? Ao primeiro contacto, a bola ainda não bateu no chão, não sei se reparam aqui, bateu no chão, e aqui, a bola está aqui, ainda não há o primeiro ressalto, e já há aqui um contacto, mas a bola está muito longe, ok? A Amami tem o pé de trás, a meio do corte, ok? Portanto, está muito longe. E, à medida que a bola bateu no chão, a Amami já dá mais um passo, e já há aqui uma interferência clara, mas a bola continua muito longe, portanto, para mim, está fora de parte o stroke, ok? Mas, a bola quando bate na parede, se reparam, o ressalto não é um ressalto normal, parece que há aqui um deslizar da bola na parede, isto acontece muito quando há umidades, etc. Há um deslizar, e a bola não abre tanto como era suposto abrir, ok? A bola continua relativamente fechada, aqui já há uma interferência muito grande, sem grande culpa da serve, e eu penso que, se andarmos um bocadinho, eu penso que aqui a bola estará mais ou menos em cima aqui desta, aqui da linha de meio corte. E, ainda assim, eu penso que a Amami consegue, com um passo, dois passos largos, consegue bater a bola. Portanto, eu penso que aqui o Nolete, nesta análise, mais em câmara lenta, penso que é muito rigoroso e um pouco injusto para a Amami. Pronto, portanto, voltando a pôr o vídeo, o vídeo correr, para mim, no stroke, está fora de questão, a bola está longe quando pode ser batida. A minha primeira análise, com ponto corrido, é Nolete. Aqui é um Nolete, mas quando vamos para a câmara lenta e quando pensamos em mais coisas, em ressaltos, em ângulos, etc., o Nolete parece-me, 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 muito, muito, algo rigoroso, ok? Portanto, eu tenho que dizer que seria um Nolete porque nós não vemos, nós árbitos de cadeira, digamos assim, não vemos estas repetições, ok? Portanto, se eu estivesse num vídeo review, reverteria isto para um ESLET, se eu estivesse com o arco principal de cadeira, eu teria isto como um Nolete. Espero ter ajudado, um abraço, fiquem bem.